O melhor fone de ouvido Bluetooth que eu já fiz review aqui no canal Jaybird Vista Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do fone de ouvido Bluetooth Jaybird Vista O melhor fone que eu já usei e talvez o mais caro, mas ele é muito bom E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida e também de acessórios para corrida Eu sugiro que você se inscreva no canal e marque o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixar o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Esse vídeo é um oferecimento da extensão para a Google Chrome do Tênis Certo Acesse agora mesmo o desconto.teniscerto.com e baixe gratuitamente o Tênis Certo Descontos Com ele você consegue comparar preço nas melhores lojas, testar cupons válidos e criar alertas para pagar o menor preço A Black Friday está chegando, então baixe agora mesmo desconto.teniscerto.com ou clique no primeiro link da descrição O Jaybird Vista sem dúvida é o melhor fone que eu já usei, tanto na relação de qualidade de som quanto em acabamento Esse é aquele tipo de fone sem fio, sem fio, porque tem outros Jaybirds, só que eles tem o fio que vai por trás da cabeça Esses fones que não tem o fio, ele dá uma sensação de liberdade muito maior Então se você começar a usar esse tipo de fone principalmente para corrida Provavelmente você não vai querer voltar atrás e usar aqueles outros que tem o fio E se você é daquele tipo de corredor que fica bem suado durante a corrida Dependendo do modelo que você comprar e do tipo de certificação que ele tem Provavelmente ele vai estragar muito rápido Esse daqui, o Jaybird Vista, ele tem a certificação IPX-7 Isso significa que você pode derrubar ele dentro da água até Vamos fazer esse teste? Vamos pegar um copo de água e vamos colocar ele dentro? Depois de ter colocado dentro do copo de água, ter feito esse teste extremo Ele continua funcionando Mas o ideal é que não fique mais de 30 minutos dentro da água Então pensando na corrida, se você for correr num dia com chuva Ou se você estiver suando muito, ele não vai estragar Ainda falando durante a corrida, esse fone aqui ele não se movimenta Você tem as opções de trocar essa argolinha, essa barbatana Como o Sérgio Rocha gosta de chamar E daí isso vai ajustar melhor ao seu ouvido Não cai de jeito nenhum Até usando a barbatana menorzinha, ela não se movimenta durante a corrida E você não quer que isso aconteça, até porque esse fone é bem mais caro Imagina você perder o fone durante a corrida Ele cai no chão, passa um carro por cima Você derruba no gramado, sei lá Se você gosta de ouvir música durante a corrida Esse fone vai ter uma boa relação entre graves e agudos A maioria dos fones mais baratos, você não vai ter isso É aquela coisa, tecnologia, quanto mais caro, melhor Não é como o tênis, o tênis às vezes você compra um tênis caro E ele não é tão bom Já o tênis barato, às vezes pode ser que ele seja bom pra você Já o fone de ouvido, ou qualquer outra tecnologia Um celular, um notebook, quanto mais caro, melhor Dentro da caixa, ele inclui ainda três barbatanas Dessa daqui pra você repor, ou melhor, duas, né Essa daqui, mais duas É bem fácil pra você trocar elas Você puxa, ele sai totalmente do fone Vem o case, que ele tem um clipe magnético aqui Pra você não perder os seus fones, ele tem uma alcinha que eu também achei bem legal Pra você carregar, e um cabo curtinho, tipo USB-C A Jaybird, ela tem um aplicativo gratuito, tanto pra iOS, quanto pra Android Onde você pode equalizar o som, dependendo do tipo de música Do estilo de música que você tá ouvindo E esse aplicativo, ele vai funcionar pra você ouvir as músicas no celular No seu computador, ou até no seu iPad Pra quem gosta de ouvir a música mais alta Talvez não seja aquele super alto É num volume ok A bateria do Jaybird Vista, ela dura mais ou menos seis horas Segundo o fabricante E com essa caixinha aqui, você consegue carregar por mais dez horas Num total de dezesseis horas A caixinha tem uma entrada pra cabo USB-C E ela é daqueles tipos de carregamento super rápido Com apenas cinco minutos, você consegue carregar mais uma hora de música Uma hora usando O botão do fone é daquele tipo mecânico, não é touch Eu prefiro que seja mecânico O touch pra corredor, quando você fica suado Ou quando tá um pouco mais úmido Ele não funciona muito bem Toda vez que você vai ajustar o fone no seu ouvido Ele acaba falhando, pulando música, parando a música É ruim Esse tipo mecânico, você tem que apertar ele Ele faz até um barulhinho Com um toque só, você consegue dar play e pausar a música ou o vídeo Com dois toques, você consegue ir pra frente no lado direito Ou voltar pelo lado esquerdo Pra atender uma chamada, com apenas um toque Que você já tem de começar a ligação Se você quiser cancelar a chamada É só você dar dois toques e segurar E o próprio fone, ele tem um microfone que ele faz um isolamento Então você não precisa ficar gritando quando você tá fazendo uma chamada Se você tá querendo comprar um fone bluetooth esportivo Com ótima qualidade Eu recomendo o J-Board Vista Agora, se você tá querendo outros fones mais baratos A gente tem uma playlist que eu vou deixar no final desse vídeo aqui Com várias opções mais baratas Tem fone que custa menos de R$100 Esse fone aqui, o preço cheio dele é de R$1.699 Eu vou procurar alguma promoção ou algum cupom Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E se você não gosta dessa cor preta Tem disponível também o cinza mais claro e também um azulado E eu queria saber de você Você já usou um fone da J-Board? Você gosta desse tipo de fone sem fio, sem fio? Comenta aí, vai ser bem legal ver a sua opinião Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima, valeu? Abraço a todos!